Eu sou uma bela pizza, gente. O fato é que eu sou a melhor pizza de todos. A pizza de panda não tem igual, então o noob precisa comer pizza de panda. Oi, oi, opadinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no The Normal Elevator com algumas inscritas. E hoje a gente vai ver a doideira desse elevador que eu amo. Então já deixa o seu like para não deixar o cair no início do vídeo e bora lá entrar aqui neste elevador. Vem, gente! Corre! Gente, esse elevador, ele não é tão normal, não. E está tudo escuro. Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Está tudo escuro! Começou tudo escuro! Senhor, o que é isso? Meu Deus, gente! O que está acontecendo? Tem uma coisa ali! Ai, meu Deus! Gente do céu, o que está acontecendo? Eu não entendi, foi. É nada, usei e não usei e nada sei. Oi, The Big Tease! Quanto tempo, amigo! Quanto tempo eu não venho te visitar? Ué, está tocando uma música ali. Ai, meu Deus! O que vai ser esse andar? A gente já começou aqui com alguma coisa acontecendo que eu não entendi, foi nada. Mas ok, gente. Olha lá, dois, um e chegamos... Ai, meu Deus! Que medo! Tá, esse aqui não é o elevador do terror, hein? Então, eu acho que não acontece nada demais. Mas por que tem umas caveiras ali? E por que tem uma caveira vindo andando até aqui, gente? O menino ficou com o braço gigante. Meu Deus! E uma caveira entrou aqui. Agora temos o The Big Tease e uma caveira. Oi, senhor caveira, tudo bom? Ai, gente. Esse elevador aqui é bem maluco mesmo, né? Ai, e esse elevador é muito apertado. Isso me agonia um pouco por ser um quadradinho pequeno com muitas pessoas como nós. Vamos lá ver qual vai ser o próximo andar. Gente, começou aqui o próximo andar. Ai, meu Deus! Eu não gosto desse carinha aí. Eu não me lembro o que era. Só sei que é a roleta misteriosa de alguma coisa que vai acontecer daquilo lá, gente. Cês tão vendo? Se eu fosse você, Camille, não ficava aí não, tá? Gente, a Camille, ela tá se arriscando. Ih, ele é um papel não é do mal. Ih, tá rolando a roleta. Tá rolando, roda, roda, Jake, T. Meu Deus. Tá, misteriosa. Vai ser alguma coisa misteriosa. Camille do céu, vem pra cá, mulher de Deus. Ai, senhor. Tem uma serra aqui. Tá, eu não vou me mexer. Tá, era só isso? Era. Era só isso, gente. Sobrevivemos. Conseguimos. Sem andar foi muito fácil, gente. Vamos ver o que vai ser o outro. E um beijo pra Valentina. É Valentina? Pra Valentina, pra Pandinha, pra Sarinha, pra Evelyn e pra Camille e pro Samu. Eu não sei se ele é inscrito, mas ok. Vai começar aqui o próximo andar. 3, 2, 1 e... Ai, que bonitinho. Ai, o gatinho. Tá tocando uma música muito legal. Cat. Tan, 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 tan. Tá tocando uma música muito legal, gente. É a dança do gatinho. Ai, tá cheio de gatinho voando. Ai, eu amo gato, gente. Gato. Ai, gente, que legal, que legal. Gostei, gostei. Melhor andar da vida. Que fofo. O gato tá voando. O gato tá ficando louco. O gato tá girando. Gente do céu. Alguém segura esse gato doido. Meu Deus. Meu Deus, esse andar foi muito doido, gente. Ai, ai, eu amo gatos. Eu amo gatos. Bora lá. E, pessoal, vocês têm que mandar esse vídeo pra um amigo de vocês. Porque tá chegando os hashtags. Vem 400 escada, Nath, hein. Imagina a gente chegar a 400 mil pandinhos. Bora lá, então, ver. Aqui, qual vai ser o próximo andar. Tá, eu tô ouvindo uma música aqui, mas, né. Ok. Ai, é um acampamento, gente. Só olha lá o que vai ter. É algum bicho daqueles que eu não sei. Só que eu acho que não acontece nada. Ai, meu Deus. É alguém que tá aqui? Eu não sei. É alguém... Eu acho que é a Valentina. Não. Não, não sei. Ai, gente. Meu Deus, a sarinha tá bugando. Ih, meu Deus. Ih, meu Deus, que horror. Socorro. Enquanto isso, as escritas estão bugadas aqui, não é mesmo? Gente, o que vai acontecer agora? Meu Deus. Quase que eu fui acertada. Nossa, gente. Não sei como é que eu não fui acertada. Juro. E agora? Cara, vocês viram isso? Se eu encostar, não acontece nada. Ah, bom. Escreta, elas voltem pra dentro do elevador. Meu Deus do céu. Puxar pelo pé, véi. Uh, puxa. Puxa. Eu acho que elas vão ter que dar reset ou esperar o próximo andar, hein. Não sei. Vamos lá pro próximo, gente. Vamos ver o que vai ter aqui. Bom, tá tudo escuro. O que é isso? Panqueca. Panquecas? Sei lá o que é isso. Meu Deus. Tá. Panquecas. Tortas. Sei lá o que mais, gente. O que é isso? O que tá acontecendo? Gente, o que é... Mas o que é isso? Olé. Panquecas. Ai, eu amo panquecas. Isso aí acho que é sushi ou salgadinho. Eu não sei. Tá, e agora? Tortas, panquecas, blá, blá, blá. Enfim, não aconteceu nada. Só uma dancinha legal. Gostei. Interessante, gente. A Valentina tá grudada na parede, gente. Meu Deus do céu. Vamos ver qual vai ser o próximo andar. Vai começar. Meu Deus. Tem o Noob. Noob. Oi, Noob. Tudo bom, Noob? Ah! Não! O Noob vomitou em mim. Eu vou chorar. Gente, que nojo. Ele parecia tão simpático. Desapontada com o Noob. Desapontada com o Noob. Gente, olha o que que fez. Parece isso. Ai, menina. Mas ok. Ai, ai. Vamos ver qual vai ser o próximo andar. Eu tô com muito medo do que vai ser, gente. Mas bora lá. Vamos ver o que que vai ser. Ih, meu Deus. Um corredor escuro. Ai, dá de sair pra fora. Eu não vou sair pra fora, não. Tá achando o quê? Que eu sou doida de sair pra fora? As inscritas foram. Porque elas têm mais coragem que eu. Ih, meu Deus. Volta, inscritas. Uma inscrita sumiu. Uma inscrita sumiu e não voltou mais, gente. Cadê ela? Ai, que medo. O que que vai ser? Ih, ficou escuro. Ai, senhora amada. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Volta, Kimberly. Ai, Kimberly. Que susto que você dá na gente. Você vai e nunca mais volta. Moça do céu. Ai. Por que que eu vou vir pro meio? Ai. Meu Deus do céu. Eu quero ficar com a cara branca. Ah, não consegui. Ai, era o Slenderman. Ah, gente. Nem foi. Alguém ficou com a cara branca? O menino. O menino ficou de cara branca. Ih, ficou de cara branca. Mano, que susto. Kimberly. Camille. 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 Levou um susto. Tudo bom? Vamos lá. Seis segundos para o próximo andar. Ô, esse elevador é meio lerdo, né? Demora um ano pra chegar no próximo andar. Ué, ficou escuro. Ah, tá. Gente, eu nunca vi esse andar na minha vida. Juro. Mas eu acho que é alguém que vai entrar, né? Ou não? Não sei. Gente, que andar é esse? Eu nunca vi esse andar. Eita. Ui. Que isso? Que medo. Tá, agora. Ai, que lindo. Tem várias estrelas. Ai, que legal, gente. Ih, abriu. Tem um outro. Ai, meu Deus. Vai cair. Meu Deus. Vocês viram que tinha um outro elevador do outro lado que caiu? Ai, Senhor. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Senhor amado. Meu Deus. Tá escuro. Não entendi. Foi nada. O que que aconteceu? Eu só sei que estamos vivos. Então, vamos lá. Sobrevivemos a mais um andar. Na verdade, eu acho que não morre nenhum. É mais um elevador maluco mesmo, né? Vamos ver aqui. E o The Big Tis e o Senhor Caveiro estão aqui. De boa na lagoa. No cantinho do elevador. 2, 1. E vamos ver o que que vai ser. Vaquinhas! Eita. Eu matei uma vaquinha. Gente, o que que é isso? O que que faz? O que que faz com a vaquinha? Ué, gente. Pra que que tem essas vaquinhas aqui no meio do campo? Eu não tô entendendo e é nada. Eu sei que a gente tá numa fazenda e eu tô em cima de uma vaga. Meu Deus. Que barulho estranho que elas fazem. Elas fazem um mu muito, sei lá. Um mu gritando, sabe? Um mu gritando. Ai, o elevador fechou. Eu vou voltar, né? Ah, voltei. Vamos ver qual vai ser o próximo andar. Gente, eu tô com... Eu quero saber o que que vai ser. Dá uma curiosidade de saber qual vai ser o próximo andar. Vamos embora. Ai, é um tubogã. Na verdade é pra gente alimentar o noob. Eu quero alimentar... Eu sou uma bela pizza, gente. O fato é que eu sou a melhor pizza de todos. A pizza de panda não tem igual. Então o noob precisa comer pizza de panda. Vamos lá, Camille. Ai, meu Deus. Travei. Aqui. Vamos descer. Não! Viramos o trato marrom aqui do negócio. Deixa eu alimentar ele com mais pizza. Dar uns hambúrguer pra ele também. Será que dá de pular aqui? Aí. Ó. Olha como eu sou um hambúrguer, gente. Maravilhoso. Hambúrguer de panda. Eu tô careca. Nescau. Oi. Somos Nescaus. Nescaus. Como assim? Meu Deus. O menino, além de estar com a cabeça branca, agora ele tá marrom também. Meu Deus. Ai, que doideira. Vamos lá pra mais um andar ver o que vai ser a próxima doideira, gente. Seis segundos. Seis segundos. Vamos lá, pessoal. O que vai ser... Minha gente. Ai, meu Deus. Ué. Venhamos para outro elevador. Tudo bom? Ué, gente. Esse elevador também... Estranho. Que susto. Que susto, gente. Nunca levei todo susto na minha vida. Ai, gente. Meu Deus. E pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Um beijo para a Camille, para a Pandinha, para a Valentina e para a Evelyn. E para a Sarinha também, que jogaram aqui comigo. É isso. Um beijo a todos e fui... Até o próximo vídeo.